Quando você chegou Pois só você me dá um beijo, um dedo, um cheiro Pra chegar de vez e bagunçar, não aperta o povo não E tem mais gente no meu coração Mamãe tá no cantinho, papai apertadinho Tem amigo e tu para lá no pulmão Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Ai, ai, espaçosa demais E já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Ai, ai Não sou de fazer ameaça, mas seu beijo vai ter volta Não tô querendo te apressar, mas minha vida já tá pronta E tira uma selfie comigo, depois eu te mostro Eu ainda vou namorar com essa moça da foto Eu tenho certeza, vai ser de frateira Se a gente ficar é menos uma solteira nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha E tá na sua mão E tá na sua mão Vai escolher amanhã e ser na farra ou no meu colchão Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha E tá na sua mão Vai escolher amanhã e ser na farra ou no meu colchão Vai escolher amanhã e ser na farra ou no meu colchão Vem assim É o William Oliveira pra vocês Eu sei que você não ama mais ninguém Ninguém quer amar, tá bom no genitário Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor me faz esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz É o William Oliveira pra vocês Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor me faz esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Música